Não tá fácil, né, minha filha? 2021 foi mesmo um ano que fez a gente sofrer, a gente chorar. E hoje eu vou fazer você chorar ainda mais, né, menina? Porque eu vou trazer pra você três dos melhores dramas de chororô que a gente pôde assistir no Cocoa nesse 2021. Anan, mananá! É isso mesmo, minha filha, porque desgraça pouca é bobagem. Se tem uma coisa que a gente que é fã de drama coreano gosta, é de chorar vendo drama. Tudo bem que a gente sabe que drama de drama coreano não é drama do português, é drama lá do inglês que significa encenação. Mas e dramas dramáticos? Dramas dramáticos juntar o drama da encenação com o drama do brasileiro, é isso que a gente gosta. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. O quê? Falar desses dramas dramáticos, falar desses dramas que fizeram a gente botar a boca no mundo chorando, fazer um calundu de emoção. E a gente quem que vai fazer isso? Eu e Cocô? Cocô e eu, porque Cocô está aqui novamente. Sim, o Cocô, caso você ainda não conheça, é uma plataforma pra gente assistir dramas coreanos. Dramas de comédia, sim, de ação, sim, de vingança. A gente falou aí, ótimos dramas de vingança. Semana passada, romance, os melhores beijos também já passaram aqui por essa série de melhores dramas de 2021. E dramas de chororo, dramas dramáticos, também tem muito lá no Cocô. O Cocô está atualmente com uma promoção ótima pra gente, que é aqui do Brasil. E sim, lá os dramas são legendados em português. Afinal de contas, né minha gente, acessibilidade, a gente precisa aí pra entender essas histórias maravilhosas. Se você quer conhecer o Cocô, ainda mais ver todo o catálogo de dramas maravilhosos que eles têm, acessa os links que estão aqui embaixo, nos comentários fixados ou na descrição. É o link pra você conseguir esses 40% de desconto no boleto que eu mencionei e também o link pra você baixar o aplicativo no seu celular, no seu tablet. Você pode assistir o Cocô aonde e quando você quiser. E uma dica pra você, porque lá no Cocô não tem só drama não, também tem programa de variedade. São os programas de premiação que estão vindo aí. Afinal de contas, fim de ano, né, sempre tem esses shows de premiação. Da MBC, da KBS e da SBS. As três emissoras têm as suas próprias premiações de drama, de programas de entretenimento e de música, sim, de K-pop. Então corre lá no Cocô, já vê quais que você vai querer assistir. Já se programa, porque na virada do ano, menina, vai ter premiação pra você assistir por lá, hein? E bora, então, começar com a nossa lista do Chororô. E eu vou falar primeiro de um drama que vocês já devem estar esperando. Porque todo mundo sabe que é um queridinho do Cocô e é um queridinho de vocês também. Que é Youth of May. Youth of May é um drama da KBS que foi exibido esse ano de 2021, entre os meses de maio e junho. 12 episódios de 70 minutos cada e ele vai contar a história de jovens da cidade de Guangzhou, em maio de 1980. E se você já tá há algum tempinho aqui no canal, você sabe que maio, 1980, a cidade de Guangzhou, A gente vai tá falando dos movimentos de revolução, dos movimentos buscando a liberdade do povo, do sistema de ditadura que a Coreia do Sul vivia na época, lutando pelo sistema de democracia. O sistema que eles vivem hoje, um sistema de liberdade. Nessa história, a gente vai conhecer o Juan Hite e a Kim Jong-hee, que se encontram de uma forma meio que o destino, o acaso. Os dois não queriam ter ido no encontro em que foram, no encontro arranjado em que foram. Não era bem com um e com o outro que o encontro estava arranjado, mas o destino colocou os dois juntos. De um lado, a gente tem Hite, que é um estudante de medicina da Universidade de Seul. Então é um aluno, assim, muito prestigiado ali na cidade de Guangzhou, que é a cidade natal deles. É um menino que estudou fora, é um menino que tem possibilidades de oportunidades muito boas. E ele também é um revolucionário, ele é um menino que luta pela democracia. Já Myung-hee é uma jovem que trabalha como enfermeira e ela vem de uma classe muito baixa. Ela trabalha muito para poder sobreviver, para poder conseguir alguma oportunidade na vida. Mas mesmo vindo de realidades tão diferentes, os dois se encontram e se apaixonam. E se apaixonam não apenas um pelo outro, mas também pela medicina, pela enfermagem, pela vontade de salvar vidas e pela liberdade. E é claro que se a gente está falando de um romance e de um drama histórico sobre a Revolução, sobre a busca da liberdade, imagina o quanto que a gente não vai chorar com essa história, gente. Só prepara o lencinho. Segundo drama que eu trago para você, para você aí já se preparar, que você vai ficar com o olho vermelho de tanto chorar, se chama The Second Husband. The Second Husband é um drama da MBC que começou a ser exibido em agosto e terminará de ser exibido em fevereiro. Como assim? Sim, estou falando de um daqueles novelões coreanos. São 120 episódios de meia hora cada. 60 episódios, né, gente? 60 episódios aí de uma hora cada, tá ótimo. 120 episódios de meia hora. E quando eu digo novelão, é novelão mesmo. Para quem é fã de novela brasileira, vai gostar ali da estrutura de roteiro, porque a gente vê algumas similaridades com aquela ideia de núcleo. A gente tem o núcleo de comédia, a gente tem o núcleo de drama, a gente tem o núcleo da família A, da família B. Aqui no Brasil não é assim, então, em The Second Husband, você vai ver isso muito claramente. Algo que a gente não vê tanto assim nos dramas menores de 16 a 24 episódios. Quando a história começa, a gente vê Bonson Hwa, que é a nossa protagonista, sendo presa, acusada de assassinato. E a gente simplesmente não sabe o que aconteceu. E esta mulher está dizendo a plenos pulmões, chorando todas as lágrimas que ela pode produzir pra fora, de que ela não matou ninguém, de que ela está sendo presa injustamente. Olha como já começa essa história. Aí, corta pro passado, porque a gente vai poder assistir tudo o que aconteceu na vida da Solun Hwa e ver se ela realmente está falando a verdade pra gente ou não. Solun Hwa tinha um namorado de muitos e muitos anos. Engravidou, os dois tiveram uma linda bebezinha e eles estavam prestes a se casar. O que ela não esperava, e o que a gente ali nos primeiros episódios, nos primeiros minutos do primeiro episódio, também não espera, é que esse marido dela não vale nada, menina. Pensa num homem cafajeste que engana Solun Hwa fácil, fácil. Pois é, Solun Hwa vai ser enganada, abandonada, prestes a se casar. E ele vai casar com a chefe dele. E o ex-marido dela, o ex-futuro marido dela, o livramento, ainda vai ter coragem de falar na cara dela que vai se casar com a chefe, porque a chefe significa o que? Oportunidades. Ou seja, tudo bem que a chefe dele ali também não servia pra muita coisa, mas ele também tá enganando a mulher. Você acredita? Casando com a mulher por interesse, por puro ó, filha do presidente da empresa. E Solun Hwa vai tentar voltar com o moço no começo, gente, porque ela não vai aceitar o término. E Solun Hwa vai ser aí acusada desse assassinato. E Solun Hwa vai passar o diabo na mão dessa ex-sogra que já não valia nada, já não gostava dela, agora que o filho dela aprontou, gosta menos ainda. E, gente, pensa. Se você precisou de lencinho pra Youth of May, aqui você vai precisar de um rolo inteiro de papel higiênico, porque ele vai ser dramalhão e 120 episódios, né? E pra terminar, você já usou lencinho? Você já usou rolo de papel higiênico? Já pega o papel toalha, então. Não! Já liga na fábrica de papel sulfite. Você vai ter que secar suas lágrimas no papel sulfite, minha filha, porque não vai ter papel suficiente. Tô recomendando qual drama? The King of Tears e Banwon. Drama da KBS que acabou de começar a ser exibido. 32 episódios de 60 minutos cada, mas já pelos primeiros episódios, já vai dar pra você ver que é um dos melhores do ano no quesito chororô. Porque a primeira cena, a primeira cena do negócio já é, diversos súditos na parte de fora dos aposentos do rei Banwon, implorando para que o rei não renuncie. Diversos súditos, todos chorando. Uma chuva pesada caindo na cabeça desses homens. E lá dentro, nos aposentos do rei, a gente vê Ibanwon enlouquecido. E seu filho, o próximo rei, aquele que a gente vai conhecer como rei Sejong, chorando. Chorando porque está vendo a situação de seu pai. Menina, mas é de arrepiar. É de arrepiar e é de, ó, já vinha lágrima no olho. Porque é uma cena realmente comovente. A história do rei Ibanwon é uma história muito comovente e é uma história muito polêmica. Porque a gente está falando do homem que foi responsável em terminar a dinastia Goryô e começar a dinastia Josson. Historicamente, o rei Ibanwon é um rei polêmico porque ele, ao mesmo tempo, entregou uma Coreia. Uma Josson, no caso. Muito próspera para seu filho poder reinar. Uma Josson reconstruída politicamente. Mas ele também é conhecido por ser um homem impiedoso. Que se virou contra diversos de seus apoiadores. Que reinou na base do medo. Ele foi ou não foi um bom monarca para seu país? Como ele mesmo questiona seu filho Sejong ali nos primeiros minutos do drama ele é um monstro ou ele é um humano? Eu gostei muito desses primeiros episódios de Ibanwon. Eu estou muito animada para assistir porque é uma história que eu sempre tive muita curiosidade de saber como que a dinastia Goryô acabou e como que surgiu a dinastia de Josson. E é essa história que a gente vai conhecer assistindo The King of Tears, Ibanwon. E é claro que, olha o título, né? The King of Tears. O homem era conhecido por ser impiedoso, por trair os seus apoiadores. O rei das lágrimas. Rapaz, vai ser só emoção. Vai ser só choro. E esta foi a minha lista e a lista do Cocoa de melhores dramas de 2021 no quesito lavar o zói de dentro para fora. Menina, mas vai ser lágrima, viu? A ser produzida. Já compra um sorinho aí, um colírio, um negócio porque você vai precisar hidratar esse olho aí depois, viu? De assistir todos esses dramas maravilhosos que eu recomendo aqui para você hoje. Espero que você tenha gostado das recomendações de hoje. Não se esquece de dar uma olhada nos outros vídeos que eu já fiz em parceria com o Cocoa esse mês. E agora, aqui do lado, vai aparecer tudo que eu já resenhei aqui no canal e está disponível lá no Cocoa. Clica lá, vê qual dessas resenhas que você ainda não assistiu e eu te vejo nos próximos vídeos. Nádio Né Poió! Tchau! 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 Tchau!